A quarta temporada de Shingi no Kyojin saiu, e eu aproveitei pra vir aqui tirar uma dúvida que fica na cabeça de muita gente. Como o Eren se transformou em Titã? Oi, meu nome é Carlos Chagas, e hoje eu vou desenhar o Eren Ega enquanto eu conto essa belíssima história pra vocês. O anime até chega a explicar esse assunto, porém não de forma cronológica, por isso realmente fica confuso pra muita gente. Porém, pra entender sobre a história de como o Eren se transformou em Titã pela primeira vez, como ele conseguiu esse poder, primeiro a gente tem que voltar no tempo e falar sobre a Primeira Titã. É meio controversa essa história, cada povo apresenta sua versão, então eu vou falar de forma bem generalizada. E Mirfritz foi a primeira Titã. Após sua morte, sua alma foi dividida em nove Titãs originais, que são eles, o Titã Fundador, aquele que consegue controlar as memórias dos Eldianos apagando e alterando como bem quiser, e também possui a capacidade de controlar os outros Titãs. O Titã Colossal, o Titã Blindado, a Titã Fêmea, o Titã Bestial, o Titã Mandíbula, o Titã Martelo de Guerra, o Titã Quadrúpede e o Titã de Ataque. Eu falei muita palavra Titã. Os demais descendentes de Mir ficaram conhecidos pelo resto do mundo como Eldianos, porém eles são odiados, principalmente pelo povo de Marley, que os tem como descendentes do demônio. Existe uma grande inimizade entre o povo de Marley e os Eldianos, e depois de um certo confronto que ainda não foi revelado de forma precisa no anime, os Eldianos perderam sete dos nove Titãs originais. Eu falei noves, enfim. E a família real fugiu então, junto de boa parte dos Eldianos, para a ilha Paradis. O rei Fritz, da família real descendente direto de Mir, era o portador do Titã Fundador. Isso rimou. E ele utilizou o poder do Titã Fundador para levantar três muralhas gigantescas na ilha e proteger seu povo de qualquer mal que viesse de fora. E de brinde ele apagou a memória do povo que foi com ele para a ilha de Paradis. Apesar do rei Fritz ter, entre aspas, salvado muitos Eldianos, ele não levou todos os Eldianos para a ilha. E aqueles que ficaram para trás no continente passaram a ser subjugados pelo povo de Marley. Os Eldianos do continente eram obrigados a viver em guetos murados, de onde não poderiam sair e eram obrigados a usar uma abraçadeira de identificação, que os separava do resto das pessoas. Era basicamente um racismo mesmo. É Eldiano, logo você é um lixo. A história de Eren começa então com o seu pai, Grisha Yegan, um Eldiano do continente. Grisha, ainda criança, saiu do gueto onde vivia com sua irmã mais nova, atrás de um dirigível, pois os dois queriam ver o dirigível. Era legal. Porém foram pegos por dois soldados de Marley. Um deles, Kruger, puniu Grisha, enquanto o outro supostamente levaria sua irmã para casa. Porém, na verdade, ela nunca chegou lá. Grisha cria então um ódio profundo sobre o povo de Marley, mas ele é obrigado a engolir isso até se tornar um adulto. Quando assume a clínica médica de seu pai, e lá, acaba um dia atendendo um homem com uma marca estranha no peito. Yegan fica curioso e pergunta, Ô, marca doida é essa aí, mano. O homem então conta pra ele que ele é um revivalista, um movimento que procura a ressurreição e glória do povo de Eldia. Grisha se torna então um revivalista. E graças ao Coruja, um Eldiano infiltrado no exército de Marley, que continua enviando informações de dentro, começa então a aprender sobre a verdade. Dentre essas verdades, a de que sua irmã havia sido dada de comer aos cachorros. Isso só aumenta o ódio que Grisha tinha sobre o povo de Marley. Coruja manda uma moça um dia, Dinah Fritz, descendente de uma ramificação da família real, uma que havia se recusado a fugir pra ilha Paradis, pois achava injusto abandonar o povo no continente sozinho, sem proteção. E Dinah traz a informação sobre o poder dos titãs que está em Paradis, e que seria uma oportunidade pra Eldia reinar. Dinah e Grisha se casam e tem um filho, Zeke. 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 Eu não sei pronunciar, eu chamo ele de Zeke. Ok. Mais tarde, o Império de Marley vem a público, dizendo que o Rei das Muralhas havia declarado que iria usar os seus poderes para atacar Marley. Mentira. Marley então anuncia uma operação pra roubar o titã fundador e a coordenada. E eles procuram crianças Eldianas voluntárias, entre 5 a 7 anos, para se tornar guerreiros, e herdar o poder dos titãs que Marley possui. Aqueles sete, que os Eldianos haviam perdido mais cedo. Lembra? Pois é. Na verdade, o que Marley queria eram os recursos naturais que estavam na ilha de Paradis, pois a sua principal arma, os titãs, estava ficando pra trás, à medida que os outros povos evoluíam em tecnologia. Enfim, Grisha e Dine percebe que Zeke, seu filho, está na idade correta, então eles têm a brilhante, ou não tão brilhante assim, ideia de usá-lo como uma arma titã para ressuscitar ao dia. E eles o fazem. Zeke é então candidato a guerreiro. Porém, isso foi um erro terrível. Zeke acabou entregando os próprios pais para Marley, e estes, juntos de todos os revivalistas, foram condenados à morte. Olha que beleza. Foram levados ao que Marley chama de paraíso, ou céu. Não lembro bem. Bom, lá é um lugar onde eles levam os eudianos condenados à morte para a praia da ilha Paradis, a ilha onde estão as muralhas. E lá transformam os condenados em titã, e os mandam em direção à muralha. Uma observação aqui, todo eudiano descendente de Ymir pode, se foi estimulado a isso, se transformar num titã puro. Titãs puros são aqueles sem inteligência. Enfim, Grisha é obrigado a ver todos os seus amigos, e até mesmo sua esposa Dine, se transformar em titã. Porém, no momento em que Grisha iria ser transformado, Eren Kruger, aquele mesmo soldado que anos atrás havia punido Grisha por sair do gueto com sua irmã, revela ser o Coruja, e salva Grisha. O Coruja, ou Eren Kruger, tanto faz, se transforma num dos nove titãs originais, e acaba com os soldados de Marley que estavam ali. Eren Kruger então explica para Grisha que possui o titã de ataque, e que esteve analisando desde o dia em que o puniu quando criança. Ele considera Grisha um herdeiro promissor para o titã de ataque. Ele então dá uma missão para Grisha. Ele deve ir até Paradis, se misturar com o povo de lá, e roubar o titã fundador antes de Marley. Ele explica também que o poder vem com uma maldição. O portador morreria depois de 13 anos. Apesar de resistir a princípio, Grisha aceita a missão, e segue rumo ao norte, e chega até as muralhas. Lá, ele é apresentado a Carla, se casa, e juntos tem um filho, que recebeu seu nome em homenagem ao Coruja. Olha que bonitinho. O nome da criança, Eren Yeager. E aí que começa a história do nosso protagonista, esse belíssimo garoto que eu estou desenhando aqui. Eren passou toda sua infância vivendo preso na muralha, sem saber do mundo que existia lá fora, porém sempre sonhando em sair para conhecer o mundo. Ataque sua infância é interrompida pelo titã colossal, e o titã blindado. Os dois titãs quebram a muralha Maria, deixando que os titãs do lado de fora possam entrar pela primeira vez, depois de 100 anos. A mãe de Eren morre no ataque dos titãs. Felizmente, alguns moradores do distrito conseguem escapar para a muralha Rose. Eren foi um deles. E lá ele jura exterminar todos os titãs. Curiosidade! O colossal e o blindado são dois dos guerreiros de Marley que estão na operação de roubar o titã fundador, e possivelmente acabar com os eudianos da muralha. Enfim, nesse tempo, Grisha Yeager, o pai de Eren, consegue completar sua missão. Olha só, ele rouba o titã fundador da família real, e vai até seu filho. Ele não explica muita coisa, apenas passa o seu titã para o filho, e entrega uma chave. A chave do porão, onde teriam todas as respostas. Eren não se lembra disso. É importante explicar que a transformação sempre mata o portador anterior, pois o herdeiro, que neste caso é o Eren, deve se tornar um titã puro, e comer o portador atual do titã original. Sendo assim, Eren come o seu pai, e herda o titã de ataque. Mais tarde, Eren acorda confuso, sem lembranças do que aconteceu. Apenas com uma memória meio turva, onde seu pai disse que ele deveria voltar até o porão, pois lá ele encontraria toda a verdade. Anos mais tarde, ele entra então para o exército, almejando entrar mais tarde para as tropas de exploração, e enfrentar os titãs um dia. As tropas de exploração são aqueles que saem das muralhas, os que realmente enfrentam os titãs lá fora. Porém, enquanto ainda era um cadete, o titã colossal ataca novamente, cinco anos depois do primeiro ataque. Ele abre então um buraco no portão de Trost, os titãs entram, e tudo se repete. Tudo igual. A mesma coisa. É certo que dessa vez, Eren e os soldados estão preparados. Eren então inspira todos do seu esquadrão a lutar, porém, ele é obrigado a ver todos morrerem, um por um. Ele próprio é atacado e perde sua perna, enquanto se movia com seu DMT. Que nossa. Aquele dispositivo... Enfim. O garoto, extremamente frustrado e desiludido, vê então seu melhor amigo, Armin Ale... Também não sei pronunciar o nome dele, me desculpa. Enfim, ele vê seu amigo sendo pego por um titã que estava prestes a engolir. Eren não perde tempo e vai até lá. Ele entra na boca do titã e puxa o Armin pra fora. Porém, ao tentar sair também, ele é engolido pelo titã. Então era isso. Tudo estava perdido. Ele havia sido engolido. Acabou. Mas ele se recusa a aceitar o fim. Está determinado a matar todos os titãs. E aí, o que acontece? O poder que herdou de seu pai toma conta e Eren se transforma pela primeira vez. Eren está determinado a aniquilar o máximo de titãs possível. E é isso que ele faz. Ele se torna o titã de ataque. Um titã que mata titãs. Pra resumir o resto da batalha de Troste, mais tarde, percebem que podem usar o poder de Eren como um trunfo. Uma arma a favor da humanidade. Bola então um plano. Utilizar uma pedra imensa que estava ali para selar o portão. Eren consegue, em forma de titã, levantar e carregar a pedra até lá. Ele joga a pedra no buraco, gritando TATAKOI! TATAKOI! E sela o portão. Foi aí que a humanidade teve sua primeira vitória contra os titãs em 100 anos. E esta foi a história de como o Eren conseguiu se tornar o titã de ataque. Antes de eu comentar um pouco sobre o desenho que eu acabei de fazer, eu gostaria de te agradecer por ter assistido o vídeo até aqui. Muito obrigado de coração. Se você gosta desse tipo de vídeo onde eu conto uma história enquanto desenho o ponto principal dela, eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal e dá um like para mais pessoas verem esse vídeo lindo e bonito e ouvir minha voz linda e bonita. Para fazer essa pintura, eu usei uma técnica bem simples onde eu crio camadas para cada objeto. Uma camada para a jaqueta, uma camada para a capa, uma camada para o cabelo, etc, etc. E vou pintando por cima de cada camada. Essa é uma forma mais fácil de manter as formas do desenho sob controle. Bom, se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre essa técnica e quer que eu faça um vídeo ensinando ela, deixe nos comentários aqui embaixo. Eu posso fazer um vídeo mais tarde. Então é isso. Muito obrigado novamente por ter me assistido. Espero vocês no próximo vídeo. Eu não sei qual vai ser o próximo vídeo, mas é isso. Falou!